Música Whisky com gelo pra ficar louca Eu quero é beijar na boca Falar baixinho pra ninguém ouvir mais ouro Tem que ser agora, eu não deixo nada pra depois Aumento o som e deixo a luz neon Me jogar na cama, borra logo meu batom Eu quero sentir a pressão, vem me maltratar então Tem que pegar firme pra me deixar sem noção Quero mais, muito mais, desse jeito que tu faz Eu vou dançar pra você, eu vou tirar a sua voz Quero mais, muito mais, desse jeito que tu faz Eu vou dançar pra você, eu vou tirar a sua voz Me pega mas não se apega, me pega mas não se apega não Whisky com gelo pra ficar louca Eu quero é beijar na boca Falar baixinho pra ninguém ouvir mais ouro Tem que ser agora, eu não deixo nada pra depois Aumento o som e deixo a luz neon Me jogar na cama, borra logo meu batom Eu quero sentir a pressão, vem me maltratar então Tem que pegar firme pra me deixar sem noção Quero mais, muito mais, desse jeito que tu faz Eu vou dançar pra você, eu vou tirar a sua voz Quero mais, muito mais, desse jeito que tu faz Eu vou dançar pra você, eu vou tirar a sua voz Me pega mas não se apega, me pega mas não se apega não